Já sei namorar Já sei beijar de rindo agora Só me resta sonhar Já sei onde ir Já sei onde ficar agora Só me falta sair Não tem paciência pra televisão Eu não sou audícia para a solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo Eu não sou de todo mundo e todo mundo me quer bem Já sei namorar Já sei chutar a bola Agora só me falta ganhar Não tem juiz Se você quer a vida em jogo Eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audícia para a solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Leleua, isso é o nome de Berlinde, Gasta, Ardoa e Bomboia, Sir Rikuru. E eu vou assistir o nosso canal, e eu vou assistir o nosso canal, e eu vou assistir o nosso canal. E eu vou assistir o nosso canal. E eu vou assistir o nosso canal, e eu vou assistir o nosso canal. E eu vou assistir o nosso canal, e eu vou assistir o nosso canal. E eu vou assistir o nosso canal. Aplausos 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 A maneira sem pensar a onde íamos a chegar Com anorinos cubalinos, um pouco de rock and roll Proclimizando a nosso lado escuro Conhecendo e julgar a habitação Por que somos os meninos, por que para menos Por que comprar? E nós estamos a curar Conhecendo e julgar a possibilidade De outro lado para o balão E se há todo mundo, podemos ter o controle Vamos a sair onde nos dê a gana E sem que nadie nos diga nada Vamos a sacar a nosso lado macaca E a pelo em um baño, em algum lugar Vem esse trago que nos vamos lá Vem, 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 vem E tem que saber que se não se querem que não Porque esta noite inteira Estou se algo que vai tentar E se me deixa vou acharte de menos Más de 200 botellas de rock A esta altura Más de 200 botellas de rock Más de 200 botellas de rock Más de 200 botellas de rock O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é 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 o que é? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí